E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fagner de Top Games e hoje dando pra vocês galera Modern Strike Online E o vídeo de hoje galera, eu quero trazer pra vocês a Ace Full Lendária com a mídia XLR e Supressor galera Já vou mostrar aqui pra vocês, a minha tá mais 20 e galera, olha a skin delícia e como ficou linda essa arma com essa skin véi, cê é louco Bom galera, a minha Ace acabou ficando aqui com 34 de dano, cadência de 938 tiros por minuto, precisão de 5.0, munição do pente 44 e total de pentes 3 galera Então já vamos meter aqui uma partida e bora lá, vou metendo mata-mata em equipe e cara, vamos partir aqui na moral e tamo junto e valeu Vamos lá, bora, 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 bora Eita véi, tô ansioso véi, por que que eu tô ansioso? Curto demais a Ace véi, curto, curto, curto demais mesmo Então vamos fazer aqui a partida com ela, que vai ser na moa, muito prazerosa Já foi o primeiro Cara, minha ex tá Minha ex tá acabadinha, velho Tem dois res na sala, salve aí pro clã res Salve pro TTB E G-Top na sala colombiano também Tá mandado salve, vamos pegar aqui pra garantir também Mais uma E vamos Tá aí, vamos consertar esse E bora lá Cara, vocês vão ir por aí Vai dar carinha Cara Que bosta, velho Bora, 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 bora Vamos tentar me tá, cara, o cara já tomou a Contra a parte de cima, eu vou ter que fazer diferente E Vai levar, vai levar Foi, meu filho, foi Nem sempre aqui o sol vai brilhar pro teu lado, meu filho Bora lá Vamos tentar vir por aqui E eu particularmente, galera, prefiro a Red Vision aí na Ace Mas enfim, galera Vamos tá vendo aí o que vai dar pra fazer com ela aqui Com a XLR Cara, L96, mano Nem vi de onde veio, cara Quanto tempo falta aqui, velho Quanto tempo? Um, dois minutos Dá tempo de virar, velho Dá tempo de virar O problema vai ser bater de frente com a K12, velho Com a K12 aqui Pela rota Pela Cadência, mano Vamos correr, vamos correr Aqui com o pingolecho do Papai Noel E foi Já derrubaram aqui Foi Derrubbei Cara Derrubaram já Boa, boa Entramos aqui pra virar aqui essa partida, velho Entramos pra virar Vamos fazer aquela Aquela boa e velha camperagem aqui Se aparecer aqui, vai tomar na Jabiraki Ali já tem um que invadiu pela esquerda Ou seja, ó Só invad... Derrubou, já derrubou de boa Boa, mano Boa Fazer estratégia, velho Fazer estratégia Se correr aqui, vai tomar Salve, colombiano Tamo junto, mano Foi Aff, velho Assistência, cara Cara Assistência, mano Só assistência, velho Não faz assim pro papai Foi, meu Foi, você é meu Você é meu Levei Vamos ver aqui Vadiu lá Vadiu lá Vadiu aqui Vamos ajudar, vamos ajudar Vamos ajudar Duplo, duplo, duplo Cara, vai E vai ser duplo Eliminação normal, velho Tem um que subiu lá pra cima Duplo, velho Demorou, mas apareceu o duplo Tinha um que entrou aqui Vamos ver aqui se ele vai estar por ali Se tiver, vamos tomar um dano Tinha um dano dele Se não Azar Ali Vamos aqui Vamos, vamos Papai Noel Papai Noel Ho, ho, ho Papai Noel chegou, meu filho Ih, minha, velho Levei, levei de boa Cara Eu amo essa isso, velho Eu amo, é isso Amo, 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 amo De verdade, velho Uma das armas Ó, perdi todas as balas Acabou todas as balas Tem que partir pra Beretta, velho Levar uma na Beretta? Não Vamos ver quanto é que eu fiquei Vamos ver, vamos ver Ainda saiu até uma facosa delícia, mano Salve, galera Tamo junto Aí, vamos ver aqui Quanto que eu fiquei ligeirão Fiquei 9 barra 3, velho De ace, mano De ace Galera, quero mandar um salve Pra todo mundo que tá na sala aqui Salve pro Colombiano Salve pro Morningstar Salve pro Pesadelo Do clã Rez Salve aí pro Também do clã Rez O Morningstar Salve aí pro Ali Salve pro Juninho E galera Tamo junto E cara, na moral É nóis Bom galera, vamos encher de like Por não ser o vídeo por não ser o vídeo mais longo Mas galera, na moral Tamo junto E é nóis Tchau 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 E aí